Fala galera, beleza? Bom pessoal, a gente ainda tá esperando uma segunda temporada de Vandinha na Netflix às vezes a gente tá esperando a confirmação de uma segunda temporada o final da série deixa um grande gancho pra uma segunda temporada tem muita coisa que pode acontecer e por causa da enorme audiência de Vandinha a Netflix tem tudo pra renovar a série pra uma segunda temporada mas enquanto isso não acontece a gente pode teorizar tudo o que pode acontecer na segunda temporada da série tudo que a gente quer ver será que o Tyler vai mesmo voltar? será que o Mordomo, eu esqueci o nome dele mas será que ele é ele mesmo ou ele é outra pessoa? será que teremos um possível relacionamento da Vandinha e da Enid na segunda temporada da série? as duas vão ficar juntas? tá, tá bom, eu sei, eu sei, calma eu vou explicar tudo isso pra vocês já já antes de mais nada é importante lembrar que pelo menos até o momento a Netflix não deu sinal verde pra produção de uma segunda temporada de Vandinha ainda mas a gente espera que em breve seja anunciado agora vamos ver tudo que pode acontecer na segunda temporada da série e bom, no final da primeira temporada a gente viu que a protagonista descobre a verdadeira identidade do monstro e a gente descobre que o Tyler era um monstro hide a série também revela que durante todo esse tempo a criatura era controlada por Marilyn Thoreau a professora da escola, que o seu nome verdadeiro era Laura Gates que ela consegue ressuscitar o Craig Stone mas a Vandinha derrota aquele morto-vivo e a ex-professora esse é o final da primeira temporada mas, entanto, a série deixou um desfecho muito mais interessante que deixou a gente muito ansioso pra segunda temporada no final da série, no último episódio no momento que a Vandinha tá saindo da escola nunca mais e voltando pra mansão Adams ela recebe uma mensagem muito estranha no celular que mostra as fotos da Vandinha e Xavier ou seja, a Vandinha tava sendo observada e a minha anterior é que isso está o que era misterioso ao mordomo e vocês já vão entender o porquê no primeiro episódio da série a gente viu quem deixou a Vandinha na escola foram os pais dela a família tava junto e nesse último episódio a gente viu que quem foi buscar a Vandinha na escola foi apenas o mordomo e eu também notei uma diferença no mordomo porque ele tava, tipo, bem diferente aqui ele só, tipo, como ele tá no primeiro episódio e olha só como que ele tá no último ele tá realmente muito estranho e sei contar que é muito estranho o fato da família Adams não tá junto com a Vandinha nesse momento já que a gente viu que no último episódio a gente viu que quem foi buscar a Vandinha na escola foi apenas o mordomo tipo, não é estranho então esse cara aqui pode ser na verdade um metamorfo que tá se passando pelo mordomo então quem é esse cara e pra onde que ele tá levando a Vandinha? será que ele ia fazer alguma coisa com a família Adams? bom, isso é uma coisa que a gente não sabe a resposta por enquanto além do mais, né no final da série a gente viu que o Tyler se transformou mais uma vez no monstro Hyde então ele pode acabar fugindo da polícia e voltar a ser um vilão na série e ir atrás da Vandinha ou quem sabe o Hyde pode acabar ganhando um novo mestre que quem seria e eu não sei mas pode acabar acontecendo e eu acho que sim o Tyler vai voltar na segunda temporada da série até porque no último episódio a gente viu ele se transformar então sim, eu acho que ele vai fugir eu acho que isso vai acontecendo no início da segunda temporada da série já no primeiro episódio porque eu acho que o Tyler fugiu naquele momento que ele se transformou no último episódio então eu acho que isso é uma coisa que vai mostrar no primeiro episódio da segunda temporada e eu imagino a forma perfeita que isso pode acontecer eu acho que a segunda temporada vai começar no momento que a primeira acabou a Vandinha vai recém tá saindo da escola quando ela vai receber uma ligação de Nid avisando que o Tyler fugiu e pode ser que o Tyler acaba sendo perdoado por tudo pode ser que a Vandinha perdoe ele não só ele mas todo mundo da escola nunca mais resolva perdoar ele o Tyler tipo eu acho que é difícil acontecer até porque ele continua sendo Raid mas pode ser que ele acabe se redimindo e faça tipo a gente o público gostar dele de novo mas isso é só uma teoria e não eles não vão ficar juntos Vandinha e Tyler é uma coisa que não vai acontecer até porque ele continua sendo Raid e mesmo que aconteça do Tyler virar bonzinho o que eu acho bem difícil de acontecer mas mesmo que isso aconteça eles não vão ficar juntos tanto porque o próprio ator Hunter Dohan que é o ator que fez o Tyler na série confirmou em uma entrevista que o Tyler nunca teve sentimentos pela Vandinha que ele só estava manipulando ela o tempo todo então não Vandinha e Tyler não vai acontecer não vai mais acontecer mas talvez possa acontecer um novo casal na segunda temporada da série que seria a Vandinha e a Enid será que elas vão ficar juntas na série calma calma vamos lá as próprias atrizes falaram sobre isso em uma entrevista a atriz Emma Myers que fez a Enid na série deu uma entrevista um tempo atrás e ela falou exatamente sobre isso sobre as duas querem juntas no futuro olha só quando foi perguntado para ela sobre a Vandinha e a Enid a atriz Emma Myers disse que as duas são colegas de quarto e que pode acontecer algo mais do que só amizade então o que será que isso é uma confirmação de que teremos casal Vandinha e Enid na série bom não é 100% confirmado ainda não foi confirmado nada mas o que mas foi o que a gente entendeu de que talvez isso possa acontecer e tipo a própria atriz Diana Ortega que faz a Vandinha na série falou publicamente sobre isso em uma entrevista e ela disse que pode ser que Enid esteja apaixonada pela Vandinha então mano isso é completamente uma confirmação de que veremos esse casal aí juntos de que veremos Enid e Vandinha juntas como um casal mesmo na segunda temporada da série e isso pode acontecer até tipo as próprias atrizes estão shippando as personagens isso seria incrível até porque essa dupla já conquistou o coração de todo mundo então mano pode ser que aconteça é uma coisa que eu quero muito ver e eu sei eu sei que Enid está namorando aquele cara lá mas isso é algo que pode não durar por muito tempo e Daiane e Avonir acabem se envolvendo e isso é uma coisa que eu quero muito ver e faz total os indivíduos das querem juntas até porque é como o Jorzen os opostos se atraem e isso não é tudo tem muito mais informações sobre isso em entrevista até Hollywood Reporter os criadores Miles Miller e Algu que falaram sobre o futuro da herdeira dos anos eles comentaram sobre a possibilidade de de Vandinha e sua melhor amiga Enid e Sinclair ficarem juntas na segunda temporada ou seja até os próprios criadores já estão pensando nisso de acordo com algumas notícias eles querem explorar mais relacionamentos dos personagens do novo ciclo eles falaram sobre Vandinha e Enid ficarem juntas abre aspas para nós o show também é sobre essa amizade feminina com Vandinha e Enid realmente estando no centro disso o fato delas realmente se conectarem com o público tem sido muito gratificante foi o que afirmou o criador fecha aspas e sobre um possível relacionamento amoroso entre as personagens Miles não descartou essa possibilidade mas também não afirmou que elas vão ficar juntas tipo viu não foi negado mas também não foi confirmado mas eu acho que isso tem chance de acontecer sim as próprias atrizes já falaram sobre a sua possibilidade e estão shippando a Vandinha e Enid e os próprios criadores da série já estão pensando na possibilidade disso acontecer sega só no que eles falaram abre aspas nós não vamos descartar nada e obviamente as vezes os personagens se revelam o que é a parte divertida e que amamos da televisão essa amizade é a chave para nossa visão do programa fecha aspas foi o que ele falou e eles não afirmaram que elas vão ficar juntas mas também não falaram que não então mano pode acontecer esperem só a segunda temporada da série para vocês verem escreve o que eu estou falando Vandinha e Enid vão ficar juntas sim mas isso a gente só vai descobrir quando a segunda temporada lançar até lá a gente fica fazendo teoria será que a série vai ser renovada para uma segunda temporada a gente tem que pensar nisso também né não adianta a gente ficar sonhando do que com a segunda temporada e ela nunca acontecer mas eu acredito que vai Mildes Miller o criador de Vandinha acredita na renovação da série em uma entrevista recente o showrunner revelou que a família Adams deve ter um papel bem mais importante nos próximos episódios então a família Adams vai ficar bem mais presente e envolvida nos próximos episódios vai ter um arco melhor para eles ali vamos pessoal esse foi o vídeo isso é tudo que eu acho que vai acontecer da segunda temporada de Vandinha acho que vai vir novos mistérios novos casais e isso é tudo que eu acho que vai acontecer e um pouco do que eu gostaria de ver na série também mas bom pessoal muito obrigado por assistir vejo vocês no próximo vídeo do canal valeu falou e fui tchau tchau